Já não agora é sério, corre com nós ou corre de nós, olha só, estamos aqui em frente ao Teatro Nacional Aqui é o Teatro Nacional de Portugal e aqui uma estação mais antiga de Portugal Como se fosse uma estação de metrô aí no Brasil e hoje ainda permanece com os trenzinhos aqui E tem muito, mas muito turista aqui em Lisboa e em Portugal